Este é o Arroz e Informação, com Francisco Garcês e Cristina Morgado. Boa tarde. A Escola Básica número 1 de Lisboa fez esta manhã um exercício de prevenção de risco sísmico para assinalar o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes que se assinala hoje. O exercício A Terra Treme pretende alertar e sensibilizar os mais novos para a necessidade de agir antes, durante e depois da ocorrência de um sísmo. Temos esta simulação no dia em que tentamos combater e estarmos preparados para as catástrofes naturais. Fizemos previamente uma situação de leitura, de saber quais os gestos fundamentais, baixar, proteger e aguardar. Segurem-se, bem! Segurem-se, bem! Segurem-se, bem! Segurem-se, bem! Tocaram a campainha para fingir de tumor de terra, para nós ficarmos preparados para o caso acontecer algum. O que é que se deve fazer em caso de sísmo? Vou para baixo de uma coisa resistente. Proteger os olhos e para não estar a frente dos vidros, dos quadros. Ir para baixo das mesas. Só? Não. E proteger a cabeça. Nós vivemos numa zona sísmica. As placas tectónicas estão, a nível mundial, cada vez mais a terem movimentações anormais, como nós sabemos pelos meios de comunicação social. E, portanto, é esta a proteção deles, e nós todos, em termos de segurança. Temos que tratar. A Terra Treme é uma iniciativa da Direção-Geral da Educação, em colaboração com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e, ainda, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Oficina de confeção de broas de noz e mel e uma demonstração ao vivo da confeção de palha de abrantes. Estas são as atividades que estão em destaque durante o dia de hoje na loja Produtos e Territórios, que se situa no Largo do Intendente Pinamanique, número 11. Hoje temos esta atividade com as crianças para dar a conhecer um dos doces mais afamados. É a palha, é, sem dúvida, o ex-libis da nossa cidade. Mas as broas de mel, mais alusiva aos santos, mas faz parte da nossa doçaria. E viemos fazer lá aqui a Lisboa para dar visibilidade à fara de doçaria e dar a conhecer o que de melhor fazemos na nossa terra. Estas atividades com os miúdos até à hora do almoço e depois do almoço vamos ter a confeção ao vivo da palha de abrantes. Para quem quiser assistir, depois das 14, vamos estar aqui a dar a conhecer e a provar aos visitantes e a quem quiser provar a palha de abrantes. Já fizeste quanto? Eu já fiz duas, hoje agora estou a fazer outra. E estás a gostar? Sim. Então, o que é que estás a fazer? É uma broa. E estás a gostar? Estou. E porquê é que estás assim a massajar a mato? Para fazer. Para fazer o quê? A broa. Nós estamos a promover a 16ª feira de doçaria tradicional em abrantes que vai reunir no último fim de semana de outubro mais de 30 doceiros de todo o país, incluindo ilhas. E a intenção é valorizar aquilo que são os nossos produtos, nomeadamente a nossa doçaria tradicional. Em abrantes temos três doces característicos, a palha de abrantes, as tigeladas e as broas de mel, que estão aqui a ser feitas mesmo por detrás de mim. E a nossa intenção é vir a Lisboa, a esta loja, que também é nossa, aqui no Intendente, para divulgar esta iniciativa, divulgar os nossos produtos, para degustarem aquilo que o país tem para oferecer e que está ali concentrado nesta iniciativa. Esta iniciativa conta com a presença de crianças do Jardim de Infância da Pena. De 16 a 20 de outubro, o Grupo de Trabalho e Envelhecimento Ativo, Segurança e Mobilidade da Comissão Social da Freguesia promove uma série de atividades que juntam crianças e séniores. A Semana Comemorativa da Pessoa Idosa termina a 20 de outubro com uma festa final aberta à população em geral no mercado de culturas. No âmbito da Comissão Social da Freguesia, o Grupo de Trabalho e Envelhecimento Ativo, Segurança e Mobilidade, está a planear organizar a Semana do Idoso na perspectiva intergeracional. Para o efeito, vamos ter algumas atividades com escolas e com os centros de dia da freguesia, com várias instituições na freguesia. Deste modo, no dia 16 de outubro, vamos ter uma apresentação do Grupo de Cantares da Academia Sénior de Arroios e a apresentação de um grupo coral das crianças da Apisal. 17 de outubro, vamos ter um grupo de idosos a fazerem uma aula de ginástica com um grupo de crianças do Infantário Ribeiro Santos no Lisboa Ginásio Clube. No dia 18, vamos ter um grupo de idosos a fazer uma colcha de retalhos na escola do Ensino Básico do Leão de Arroios. No dia 19, vamos ter um grupo de idosos do Centro de Dia da Pena a fazer trabalhos de pintura com as crianças do Estrenato de Passos Manuel. E no dia 20, é o culminar de todas estas atividades com uma festa no Mercado de Culturas na Junta de Freguesia de Arroios. Essa festa vai-se desenrolar das 14h30 às 17h e vamos ter várias atividades. Todas as quintas-feiras, entre as 14h30 e as 16h, há tardes dançantes no Ginásio da Junta de Freguesia que situa junto ao Polo da Pena. A iniciativa resulta de um projeto do Orçamento Participativo do ano passado. Este projeto é um projeto que surge de recriar os antigos tardes dançantes, os antigos bailes que se faziam na Casa do Algarve, na Casa do Alentejo e por aí afora, os bombeiros. E era ao mesmo tempo trazer uma atividade à população sénior. Então, como eu gosto de sair, gosto de divertir, já que fizeram esta oportunidade, as pessoas para se estreirem um bocadinho, acho que está perfeito a isso. Gosto porque eu gosto muito de dançar. Portanto, de todo o lado que haja dança, eu sou lá. Porque eu gosto muito de mexer, gosto muito de fazer ginástica, gosto muito de dançar, ando muito a pé. Para mim é maravilhoso. Gostava de dizer que viessem, que é bom, vale a pena, não é? E é sempre bom a gente mexer-se. Faz bem? Faz bem a tudo. A Escola Secundária de Camões comemora 108 anos e vai celebrar o Dia da Escola na próxima segunda-feira, dia 16 de outubro. A iniciativa decorre no Auditório Camões e conta com o testemunho do alpinista João Garcia na programação deste dia. O início é às 10 horas com o espetáculo de teatro Revolução Barata. Dia 16 de outubro é o dia em que esta escola foi inaugurada em 1909. Isto quer dizer que faz 108 anos este edifício que há aqui por trás, não é? E portanto é um edifício fantástico, não é? Que o Ventura Terra é um arquiteto também muito importante da cidade de Lisboa e nós aproveitamos este dia para nós chamarmos o Dia da Escola. Ou seja, é um dia em que nós vamos ter um conjunto de atividades mas que sobretudo vamos chamar os alunos que terminaram o ano anterior para entregar os certificados e os diplomas. Assim, portanto, para concretizar o programa do dia, de manhã vamos ter o grupo Teatro da Escola que vai representar uma peça de teatro de um texto coletivo entre o grupo que a encenadora chamou a Revolução Barata. E vamos ter um debate a seguir à representação. Isto às 10 horas e também às 11h45. À tarde, convidámos, tendo em conta o nosso lema que está aqui por trás, o homem do tamanho do seu sonho, achámos que devíamos convidar o João Garcia, um alpinista português, portanto é alguém que acredita no sonho para fazer estes acontecimentos e que vai conversar com os alunos e da importância que é nestas idades o sonho e a importância da dedicação para o futuro deles. Depois entregaremos os certificados de mérito aos melhores alunos do ano passado, nas ciências, na informática, nas humanidades, nas artes, nas socioeconómicas. e terminámos às 19h com um filme português, num auditório, Zona J, dentro do ciclo das segundas-feiras. O bairro da Madragoa recebe, a partir de hoje, a segunda edição do Traça, Mostra de Filmes de Arquivos Familiares. Esta é uma iniciativa com a organização do Arquivo Municipal de Lisboa, com o objetivo de divulgar vídeos amadores que demonstrem memórias da cidade de Lisboa. A entrada é livre. O projeto Traça, uma mostra de filmes de arquivos familiares, é um projeto de videoteca municipal de Lisboa e estamos à beira, nas vésperas da segunda edição desta mostra e agora estamos na Madragoa para recolher as memórias e os filmes deste bairro. Convidámos seis artistas para trabalhar os filmes de família na nossa coleção e eles fizeram seis criações que vão ser apresentadas agora durante estes três dias da mostra. descobrimos após a integração da Videoteca Municipal no Arquivo Municipal de Lisboa, descobrimos cerca de 30 horas de imagens muito misteriosas, muito interessantes, que eram diferentes das outras imagens que tínhamos no nosso arquivo e que eram essas tais imagens de filmes de família. Abrimos uma angariação logo de seguida e criámos o projeto Traça. Nessa angariação apareceu muita gente para ceder as suas imagens e neste momento temos já em arquivo cerca de 100 horas de imagens com uma lista de espera de 50 coleções para digitalizar. Portanto, isto está a ser bom, não é? Não temos as mãos a medir, é um bocadinho assim. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito. A Praça da Ilha do Feial encontra-se com alguns constrangimentos até dia 19 de outubro, das 10 às 16 e 30. Já a Travessa do Bem Formoso vai estar com alguns constrangimentos até dia 20 de outubro, também entre as 10 e as 16 e 30. O Largo Residências, situado no Largo do Intendente Pinamanique, recebe esta noite a Festa de Antecipação do DOC Lisboa 2017. O evento conta com o DJ Rádio Mundo e tem início às 22 horas. O Festival Internacional de Cinema vai percorrer algumas das salas de cinema da capital entre os dias 19 e 29 de outubro. Pode consultar a programação completa no site em Rodapé. Está prestes a arrancar o curso de Língua e Cultura Grega na Biblioteca de São Lázaro. Hoje, entre as 16 e as 19 horas, o professor José Luís Costa vai estar na Biblioteca da Freguesia para esclarecer dúvidas e ouvir expectativas dos futuros alunos. Mas não só. Hoje há também Oficina das Malhas às 17 e 30 e amanhã, uma hora do conto com a educadora Maria João Gusmão. Esta semana, aqui na Biblioteca de São Lázaro, continuamos com esta série de livros infantis que foram proibidos e continuamos a contá-los às crianças. Foram livros que foram proibidos em 2015 pelo presidente da Câmara de Veneza. São livros que apelam à integração da diferença, são livros que apelam à identidade, são livros que apelam ao aceitar a diferença e ser corajoso. E, portanto, o livro que nós vamos apresentar hoje chama-se Os Cães Não Dançam Ballet e é um livro que exatamente fala sobre esta possibilidade de se fazer o que se acha que é impossível de se fazer e, neste caso, Os Cães Dançam em Ballet. Portanto, vamos ter aqui a leitura desta história e, a seguir, vamos ter uma pequena atividade relacionada com o movimento, como apela a este título. Fica por aqui o Arroz e Informação de hoje. Aproveite o fim de semana para uma idade à biblioteca e continue na companhia da Arroz TV. Tenha um bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho